Música Zumbi dos Palmares nasceu em 1655 no estado de Alagoas. Ícone da resistência negra à escravidão, liderou junto com Dandara o Quilombo dos Palmares, comunidade livre formada por escravos fugitivos das fazendas no Brasil colonial, e que contava com mais de 20 mil pessoas. Apesar de ter nascido livre, Zumbi foi capturada aos 7 anos de idade e entregue a um padre católico, e aos 15, voltou a viver no Quilombo, pelo qual lutou até a morte em 1695. Em 1673, aparece pela primeira vez em um registro histórico, em relatos portugueses sobre uma expedição derrotada pelos quilombolas. Considerado um dos grandes líderes de nossa história, Zumbi se tornou um símbolo na luta contra a escravidão, pela liberdade de culto religioso e prática da cultura africana no Brasil. No aniversário de sua morte, dia 20 de novembro, é comemorado o Dia da Consciência Negra em todo o território nacional. Só fica escravo aquele que tem medo de morrer sobre donos. Apesar de ter nascido livre, Zumbi foi um símbolo na luta contra a escravidão, com a gente que tem medo de morrer sobre donos. Apesar de ter nascido livre, Zumbi foi um símbolo na luta contra a escravidão, com a gente que tem medo de morrer sobre donos. Apesar de ter nascido livre, Zumbi foi um símbolo na luta contra a escravidão,